Eu tenho uma renda generosa, estável, confiável, consistente, com integridade e benefício mútuo. A pessoa que expressa as palavras que eu disse é o cientista Dr. Robert. Robert nasceu em 1868, em uma época de tanta pobreza, sua infância e juventude foi rodeada de muita escassez. Mas Robert não desistiu e, ao expressar essas palavras para o mundo, com consistência e foco em vencer na vida. Robert não se tornou apenas um homem de muitas posses, como também ficou conhecido como o primeiro cientista a determinar o valor da carga do elétron através da experiência da gota de óleo. E o valor determinado por Robert é usado até hoje. Mas como será que Robert saiu da pobreza e se tornou um cientista famoso e de muitas posses? Foi sorte? Será que as palavras expressadas por Robert realmente tinham poder? Fique nesse vídeo que irei te contar sobre como Robert teve seu desenvolvimento e sobre o poder por trás da lei da atração. Já aproveita para se inscrever no canal e deixar um like, vai estar nos ajudando a crescer e trazer cada vez melhores conteúdos para você. A verdadeira virada da chave na vida de Robert Millikan ocorreu quando ele teve seu contato com as obras do autor e pensador Neville Goudart, que escreveu sobre o poder que possuem as palavras em nossas vidas, estudo que vem a ser aprofundado por Caterine Ponder, posteriormente. Goudart se aprofundou em estudar cada vez mais o poder que as palavras possuem, principalmente a autoafirmação. Eu tenho uma renda generosa, estável, confiável, consistente com integridade e benefício mútuo. Essas foram as palavras que possibilitaram Robert sair da pobreza e ter uma vida de posses e descobertas. Ao exclamar para o mundo o que você tem e onde você quer chegar, ocorre uma sintonia das frequências de sua mente e da prosperidade. É muito importante que você seja grato pelo que possui. Gratidão por suas conquistas é diferente de almejar novos objetivos. Não confunda ser grato com ficar estagnado no mesmo lugar para sempre. Isso seria uma autossabotagem. Sempre que seu sentimento está em conflito com seu desejo, o sentimento será o vitorioso. Como afirma Neville, o seu desejo e seu sentimento não podem estar em conflito. E ao expressar palavras de prosperidade com consistência, você irá se condicionar tanto em sentimentos quanto em desejos para atingir os seus objetivos. Não é apenas querer algo ou ter um objetivo em mente. É se condicionar a cumprir esse objetivo e se entregar. Se seu objetivo é viajar o mundo viva como se estivesse completando seu objetivo. Quando for viajar à cidade vizinha para ir à praia, desfrute de cada momento e de suas conquistas. Afinal, você já está viajando pelo mundo, só não na proporção de seu objetivo. Nos ensina Helen Hetzel que não existe fracasso, somente atraso nos resultados. Então, desfrute de cada conquista de sua vida, seja ela pequena ou grande. A vida não comete erros e sempre dá ao homem aquilo que o homem se dá primeiro. Quando você se condiciona a alcançar seu objetivo, você dá para você mesmo esse objetivo cumprido. Então, você tem que tomar uma decisão. Uma decisão para mudar de vida, se colocar como se aquele objetivo já tivesse sido conquistado por você. Assim, você irá expressar o que tem e onde quer chegar. Você quer ter o carro que tanto sonha? A casa dos seus sonhos? Morar em outro país, talvez? O importante para essa conquista é falar em primeira pessoa e entrar em frequência entre seus sentimentos e objetivos. Se você assumir seu desejo e vivê-lo como se fosse verdade, nenhum poder na Terra pode impedi-lo de se tornar um fato. Assuma seus objetivos e alcance a comunhão entre seus sentimentos e sua mente. Esse poder, com certeza, irá mudar a sua vida. Mude sua concepção de si mesmo e você automaticamente mudará o mundo em que vive. Não tente mudar as pessoas. Elas são apenas mensageiras dizendo quem você é. Reavalie-se e elas confirmarão a mudança. Na atualidade, é muito comum ver pessoas que se sabotam, que desacreditam delas mesmas. Essas pessoas não são capazes de enxergar as pequenas vitórias que elas têm todos os dias. Acordar mais cedo, por exemplo. Essa pessoa não fica feliz que conseguiu acordar 30 minutos mais cedo para alcançar seus objetivos. Contrário a isso, ela perde esses 30 minutos em redes sociais recarregando a dopamina de seu corpo, mas tendo que conviver com o fracasso e a autossabotagem. Então, quando você expressa para o mundo o que você tem, o que você é e aonde quer chegar, a sua concepção sobre você mesmo muda. Assim, os resultados começarão a ser generosos em sua vida. Bom, se você está duvidando aí de tudo o que foi dito até agora, eu te convido a praticar esse hábito por pelo menos um mês. Tire 5 minutos do seu dia e expresse essas palavras para o mundo. Mude a sua concepção sobre você mesmo e verá os frutos em sua vida. São apenas 5 minutos do seu dia? 2%? Será que não vale dedicar 2% do seu dia para ver resultados generosos vindo até você? Repita isso. Eu tenho uma renda generosa, estável, confiável, consistente com integridade e benefício mútuo. Bom, escolha o seu próximo vídeo. Se você gostou, não esquece de se inscrever e deixar o seu like. Comenta aqui embaixo o que você achou, se já funcionou para você. Se você tem alguma dica, comenta aqui embaixo com as outras pessoas. E eu te encontro no próximo vídeo aí que você clicar. Um abraço.